Olá, estou fazendo uma série de vídeos para comprovar que Jesus Cristo é Adonai. Jesus, homem, é Javé, Cristo, e é o Filho de Deus, Adonai. Quer dizer, Reshit unido ao Logos, Logo de natureza divina, criado na substância do Evo, o Elohim, o El, o Logos e o divino Joá. E provamos isto, acho que pelas escrituras, e agora vamos mostrar a criação que Javé fez, e depois a criação de Javé. Ela é descrita, o momento da criação de Javé é descrita, está na Bíblia hebraica, e nas nossas Bíblias não está. Então vamos ver, vou ler para vocês a criação que Javé fez. Então aqui está em espanhol, mas eu traduzi e eu não tenho mais a impressora, mas aqui está vendo, já li várias vezes. Robert Graves e Rafael Patá e Los Mitos Hebreus, Aliança Editorial Madrid. Então aqui está a criação de Javé. Ele fez conforme viu, do mesmo modo que Deus disse a Moisés e a Davi. Deus disse a Moisés, quer dizer, Javé, Cristo, Javé disse a Deus, Javé é Deus. Javé disse a Moisés, fazei tudo conforme vos mostrei, todo o tabernáculo, a tenda do deserto, como eu te mostrei. A planta eu te dei, e os utensílios e tudo eu te mostrei. Então Moisés viu o mundo de Javé. Aqui eu acho que eu tenho, acho que é no livro de Kabbalah, aqui tem uma figura que mostra Moisés como é, ele tendo a visão dos dois mundos. Então, aqui mais uma vez vamos chegar bem perto de vocês. É Javé, está vendo, ele como Deus no universo dele. O segundo universo, o primeiro é o universo de Ereshit, o criado em Ereshit por Elohim, em Ereshit. Então é o universo de Ereshit, lá tudo é bom. E ela viu que era bom, Gênesis 1. Aqui é o universo de Javé, onde ele criou o mal. Quer dizer, da essência, da substância de Deus, Elohim, é essência. É substância e é existência. Já dissemos isso. Então, da sua substância ele criou Ereshit, que não é essência. É existência e substância. E Ereshit, da sua substância, criou Javé. E, portanto, também não é igual a Jesus, a Ereshit. Desculpa, porque Ereshit foi criado no Evo, no seio do Pai, no seio de Elohim, dentro de Elohim. Ele vê o Pai face a face. Eu falo o que ouço do meu Pai. Como chamar de Beuzebú aquele a quem o Pai ungiu e enviou? Olha só. Eu gostaria imensamente de ter o privilégio de ver essa cerimônia como Paulo teve o privilégio de ser levado até o terceiro céu e ver a vida de Jesus dia por dia. Por isso ele se chama apóstolo. Abortado como filho antes do tempo. Então, Jesus, em três anos, cada ano mostrava aquele dia que ele, Jesus, viveu a Paulo. Através do que hoje nós chamamos de projeção astral. Vocês conhecem projeção astral? Bom, não vou fugir do assunto, não. Só vou mostrar como é que a ciência está complementando e chegando cada vez mais perto daquilo que nós antigamente apenas acreditávamos. Então, aqui está. Já mostrei. A figura, chamado desdobramento. Então, isso é fácil de ser feito. Isso é fácil de ser acordado. Enquanto estou na fila do banco esperando alguma coisa, eu faço a projeção. Então, aqui nesse planeta que eu entrei, entre os meus livros, ó, minhas estantes estão vazias, mas graças a Deus a de aço está ali, ó. Eu dei a um amigo Jorge, que é químico, e ele quando soube que eu voltei pra cá, me devolveu. E assim, o venerável mestre da loja, a quem eu doei meus livros, através do meu auxiliar aqui, que faz serviço de perder e pintor Antônio, quando ele soube que eu voltei, ele disse, então, os livros são na casa da tua filha, porque ele não tinha uma sala. Quer dizer, no templo maçônico, onde ele é venerável, ele tinha o templo, que é onde se faz a ritualística, e numa das salas, ele quis fazer uma biblioteca pra que os irmãos pudessem ler. Dizem que os maçons não gostam de ler. Seria um absurdo, né? Não sei. Eu sou maçom e gosto de ler. E aí, ele quis que o Antônio, que é o meu pintor e pedreiro, preparasse. Aí, como eu não tinha tempo, quando eu decidi, foi muito difícil, doloroso, me livrar dos meus livros. Eu separei 26 e o resto foi. Eram 400, eram 260. Então, foi uma dor muito grande. Aí, depois de curado a minha filha, três meses depois, voltei pro mesmo endereço. Me devolveram a estante, ali está uma, e lá dentro do quarto está outra. Vai ser preenchido, porque o venerável disse ao Antônio, deixe em algum lugar. Antônio disse, na casa da minha filha tem um quarto desocupado. Então, coloca lá e depois prepara o aposento que eu lhe indiquei. Deixei ele bonitinho. Vou fazer uma biblioteca pra os irmãos e até, de repente, os leigos, os profanos, que são, vamos dizer assim, simpatizam, são amigos da maçonaria. Há muita gente que recebe o título. Dom Avelá Brandão Vilela foi na maçonaria de Salvador, na loja maçônica, para dar uma palestra sobre maçonaria e cristianismo. Na época, os jesuítas, que eu não lembro agora exatamente o nome dos dois, são dois jesuítas que fizeram o livro Maçonaria e Igreja Católica. Então, no lançamento desse livro, ele foi na loja maçônica pessoalmente dar uma palestra sobre esse livro. E aí, deram a ele uma comenda, por escrito, com o título de amigo da maçonaria. Dom Avelá Brandão Vilela, arcebispo de Salvador. Então, eu sou amigo da maçonaria também, porque os maçons, ditos regulares, agora eles não aceitam mais que essa seja a diferença. A diferença é a obediência, eu não obedeço, se eu estou falando aqui tudo aquilo que eu posso falar, mas há coisas que eu não posso falar. Então, mais tarde, vou mostrar a vocês a minha carteirinha de maçom. E, está ali, daqui a pouco vou mostrar quando falarmos do simbolismo. E essa é a dificuldade, porque as palavras da Bíblia têm valor simbólico. Jesus falou através de parábolas. Então, na maçonaria, na sociedade secreta, tudo é através de símbolos ou de palavras alegóricas. Então, o que eu estava dizendo era, Moisés viu o mundo de Javé. Vou mostrar, então, a vocês. Aqui está, portanto, Javé no seu mundo. Vou mostrar como ele criou isto aqui. E aqui eu vou mostrar. É representado assim pelo esoterismo. Javé é esse triângulo de seis pontas e o mundo dele ao redor dele. Aqui tem duas representações dele. Uma, tipo pintura clássica, antropomórfica, ele no seu trono brilhante, e os anjos bons, aqui brilhando, repelindo os anjos maus. A luta dos anjos. Pois ele criou o bem e o mal no mundo dele. Ele diz em Isaías 45, 17. Então, Moisés teve o privilégio de ver. Aqui está Moisés, numa pintura clássica, vendo, está vendo? O olho simboliza Javé. Aqui, ele, desculpa, o olho simboliza Arexite. E aqui, simboliza, é o anjo. Na verdade, não simboliza, é Javé. Na Sardente. E então, ele teve acesso a esses três mundos, mas um muito, muito vagamente. Só o olho. Então, aqui, nós temos a figura que, quiseram eu, dizia, ver como é que Jesus foi ungido pelo Pai. Então, o Batista sabia disso, porque disse, eu devo ser batizado por tu e tu vens a mim. Então, tudo é assim, ó. No tarô, na maçonaria. Aqui, ó. Está vendo? A carta do tarô é um símbolo. Tem que ser decodificado. Aqui na maçonaria, olha Javé aqui, ó. Acima dele ainda tem o Ainsof. Ainsof é ouro. Está vendo? Aqui é um painel maçônico também, ó. Nunca maçonaria vai fazer no mundo a igualdade, porque o pavimento mosaico é a diversidade, o preto e o branco. Então, jamais. Isso é, para eles, é básico, é fundamental. Pisam nisso aqui. As duas colunas, né? A força de Javé. Então, eles sabem que Javé é o Deus da magia. E aqui os instrumentos de trabalho. E aqui, aqueles instrumentos que são símbolos. Aqui, o símbolo do céu, né? A astrolatria foi a primeira religião que o homem conheceu. Aqui o candelabro de sete pontas, de sete braços, que é o símbolo do judaísmo. E aqui, a árvore da vida, como os judeus... Não os judeus. Como os alquimistas e Rosa Cruzes fizeram. A dos judeus está no livro que não está comigo, que é o Cefa e a Tira. Então, vou fechar aqui. São esses símbolos que dificultam. Então, Moisés teve acesso. Eu, através do desdobramento, tenho acesso a muita coisa. E o desdobramento agora, na experiência quase-morte, acontece com muita gente. E eles se desdobram sem querer, involuntariamente. Quando eu me desdobro, eu me desdobro porque eu quero. Quer dizer, com a permissão dos meus mestres ou do meu anjo. Aqui está um livro pequeno de projeção astral. Projeção do corpo astral está errado, porque não é do corpo astral, é do duplo etérico. Mas, ficou assim. Projeção do corpo astral. O astral é o terceiro plano. É a terceira dimensão. A segunda dimensão é a etérica. Por Silvan J. Muldum e Herwood Carrington. Trazido da quinta edição por Júlio Abreu Filho, editor da Pensamento de São Paulo. Aqui não sei se está de modo científico. Não li. Nem paginei. Agora, como a ciência está chegando perto, então, um médico espírita dedicou-se a aperfeiçoar aquilo ali. Quer dizer, mostrar isto cientificamente. Aqui está aquilo que os autores fizeram da maneira como eles puderam. Mas agora isso vai ser... Está vendo? Eles têm casos experimentais, mas acontece que o professor Dr. Valdo Vieira, aliás, não é professor Dr. Valdo Vieira Espírita, eu li, viu? Eu disse que eu não li, mas li. Olha aqui, ó. Assim que quando eu estudo, tudo está arriscado. É a prova. Eu já esqueci. Está vendo? Agora, também li a maravilha que é do professor Dr. Valdo Vieira. Eu recebi de graça. Ele recebeu a instrução, assim como eu recebi de pregar a verdade. Recebeu a instrução de não vender nenhum volume. Nenhum desses volumes. Todos foram doados. Então, este aqui foi doado para mim e o meu grupo. Está vendo? Quanto deveria custar essa maravilha? Bem, seria muito caro. Desculpa o afastamento, mas o sol chegou. Já é dia, né? Eu comecei pela madrugada e agora já é dia. Então, tem que fechar a porta aqui, porque senão o sol vai atrapalhar. Aqui está, então, Dr. Valdo Vieira vendeu o apartamento de cobertura dele, sendo espírita, né? Por ordem do seu mentor, dos seus mentores. E aí, fez essa pesquisa, alugou um apartamentozinho, ele tinha uma cobertura valiosíssima, que ele empregou todo o capital dele. E ele fez este livro, olha só, a grossura da criança. E aí, o que é que acontece? Ele ficou praticamente sem dinheiro, mas ele deu de graça. Ele só pedia uma lista com os membros, os componentes do grupo que estavam estudando projeção, o desdobramento, que eu mostrei para vocês. Aqui, um livro pequeno, que tem algo de científico, mas não é tanto quanto dele. E aqui está a gravura. Isso é brincadeira de criança para quem faz yoga, para quem quer se habilitar isso. Aqui está, cientificamente, o livro é grosso, são cinco modos de projeção. Então, ali seria astral. Astral é a terceira dimensão. Eu não posso projetar o corpo da terceira dimensão. É o físico, o etérico, o astral. O astral eu não posso projetar, eu não posso fazer ele viajar. Ele está além da minha vontade, da minha capacidade de querer. Agora, o duplo etérico, não. É a segunda dimensão. Esse, a minha vontade, o meu desejo, vai até ele. Vai até essa dimensão. Eu posso projetar. Posso projetar de cinco maneiras diferentes. O doutor Waldo Vieira diz aqui. Eu não sabia. Ali só se fala em desdobramento. Ele criou a ciência da projeciologia. Mas não se preocupem, não. Ele não ficou pobre, não. Porque o lugar onde pediu mais livros a ele foi a Alemanha. Está vendo? Aqui está. Agradecimentos. Ele agradece. Ele reconhece. Waldo Vieira. Assina aqui. Waldo, com VW, Vieira. E aqui ele agradece. Por aqueles, principalmente, Armando Vieira, Alistina Rocha, Francisco C. Xavier, Erna B. W. Rapa e Elizabeth Vieira. Então, o agradecimento. Aqui, olha só o índice. Conteúdo. Bases da projeciologia. É absolutamente científico. Hoje, aquilo que Paulo disse que foi que sofreu. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, chamado arrebatamento. Na verdade, é projeção do duplo etérico. Porque a segunda dimensão nós temos acesso. Quando nós sonhamos, o sonho é a ida da nossa consciência à segunda dimensão. O plano etérico. Então, isso nós fazemos sem querer. E, às vezes, o simbolismo que é dado lá pelos mestres é uma lição. Uma grande lição. Por isso que quando eu acordo, eu traduzo os meus sonhos. Essa noite eu não dormi. Passei a noite toda gravando esse vídeo. Esse é o último. É porque agora eu vou me dedicar a fazer o meu e-book. O livro, porque o meu correlato, instrutor, ele é rigoroso. Então, ele disse, eu quero quarta-feira, tudo pronto. Ou seja, isso eu vou fazer. Está aqui, com bases científicas. Bases científicas da projeciologia. E aí, ele disse a primeira coisa que eu, olha só, que eu achei completamente ignorada por mim. É que há cinco modos de projeção. Mas nenhuma delas é o corpo astral. Todas elas é o duplo etérico. Só no plano etérico. E aí, nós temos aqui muita coisa. Não dá para mostrar. Estados alterados da consciência. Fenômeno da projeciologia. Aqui está o índice todo. Abordagem filosófica. Veículos da manifestação da consciência. Aqui os veículos. Ele já usou a terminologia hindu. Veículo da manifestação da consciência. Ou seja, tudo é feito pela vontade. Então, a projeciologia não pode ser chamada projeção astral. Do corpo astral. Porque esse eu não tenho acesso. A minha vontade não tem acesso a ele. Vigília física anterior. Técnica de projeção consciente. Então, eu como disse. Estou na fila do banco. E aqui, graças aos dados que ele deu. Eu consigo projetar. Pelas técnicas que ele dá aqui. Tudo científico. Ele é médico. E não ficou pobre não. Porque ele distribuiu tanto. Fases da esterilização da consciência. Por onde nós passamos. Por quais planos e subplanos. Período extrafísico da consciência. Durante quanto tempo se pode ficar lá. Se ficar muito tempo. Morre. Relações da consciência projetada. Estou pedindo um pouquinho do assunto. E vai. O projetor e as projeções. Em suma. Eu vi aqui coisas que. Então, a ciência está indo muito, muito, muito além. Então, aqui nós temos um trabalho científico. Projeciologia. Feito pelo doutor Valdo Vieira. Totalmente científico. Totalmente científico. A ciência está mostrando o que a gente acreditava. Ele, no caso. As relações da consciência projetada. Capítulo 10. Então, ele está mostrando aquilo que a gente projetava. E acreditava que a alma saia do corpo. Não é a alma que sai do corpo. É o duplo etérico. Chamado pelos. Pelos. Russos. De corpo psicopioplasmático. Então, já na Rússia se estudava isso de maneira científica. Então, duplo etérico. Corpo bioplasmático. Então, o bioplasma é exatamente o que está aqui. Saindo. E o corpo físico é o que está aqui. Então, o Valdo Vieira dá, cientificamente, em muitas páginas. Depois de uma pesquisa rigorosíssima. Mas os europeus juntaram uma quantia de dinheiro. Porque souberam que ele vendeu a cobertura dele. E vieram ao Brasil. Mandaram algumas pessoas virem ao Brasil. E levaram para onde você quer. Onde você gostaria de morar. Estava na casa alugada. E ele disse, ah, no sul. Porque lá tem um clima ótimo. Eu vou continuar minhas experiências lá. E deixo aqui. Deixou um aluno mais adiantado no lugar dele. Na época eu sabia o nome desse aluno. Na época que eu recebi o livro. Mas recebi o livro da mão de um conhecido meu. E não do aluno que substituiu ele. E ele foi. E aí compraram um paraíso para ele. Isso era uma casa de madeira. Caríssima. E aí eu tenho o retrato dele. Sorridente. Uma barba aqui. Vai ser o doutor Silvana Júnior. Para quem leu o Superman naquela época. A barba grande e branca até aqui. Tipo Moisés. E a casa no fundo da figura do cenário. E aquela amplitude daquele jardim que deram a ele. Compraram e deram. Passaram de papel passado para ele. Então ele recebeu de volta a casa que ele tinha vendido. Não se brinca com Deus. E ele então estava obedecendo a vontade divina. Então embora sendo espírita. E eu vou falar sobre o cardecismo. Não vou agradar. Vou desagradar muita gente. Mas vou falar. Faz parte daquilo que me mandaram dizer. E então agora vamos fazer. Vamos voltar novamente. E ler o Gênesis. O que seria a introdução do Gênesis 2. Que eu chamei de Gênesis 3. Que está aqui. No livro de Rafael Patai e Robert Graves. Como a criação segundo outros textos. Era introdução ao Gênesis 2. E o profeta Jeremias tirou. Porque era muito parecido com as teogonias e teologias. Dos povos do Mediterrâneo. Os Eteus. Aquele aqui. Ferezeus. E tal, tal, tal. Ele achou grosseiro. E mandou tirar. Mas foi rescaldado por uma técnica especial. Deus criou o firmamento completo. Com o sol, a luz e as estrelas. Com a só palavra de ordem. Pela palavra. Logo. Vestido com a gloriosa vestimenta de luz. Por isso já vem aparecer ali luminoso. O firmamento. Como uma tenda de campanha redonda. Cortada exatamente para cobrir o abismo. Portanto. Uma vastidão. Espaço vazio. Depois de encerrar as águas de cima. Em uma prega da sua vestidura. As águas de cima. São as energias onde vão ser constituídas. O reino dele. De Javé. E agora ele vai fazer no vazio de baixo. Então. As águas de cima. Passam a ser a morada dele. E ele. Pega essas energias. Chamadas aqui águas. Né. Encerrou numa prega de sua vestidura. Quer dizer. Todas as energias estão sob seu poder. Instalou seu pavilhão secreto. Sobre o firmamento. Então. Fez. Uma. 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 Uma cobertura. Né. Uma cobertura. Para fazer. Naquele. Naquele vazio. A cobertura. Que separava. Né. As águas superiores. Onde ele estava. Né. Do. 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 Abelheceu seu pavilhão secreto. Sobre o firmamento. Cercando-os com uma densa obscuridade. É. E. Uma sombra. Com. O mesmo. Se assentou suas vigas sobre as águas de cima. Quer dizer. As águas de cima. As energias superiores. Né. Racha Maim. Está em Gênesis 1. Ali erigiu seu trono divino. Então. Deus. Javé. Enquanto realizava a obra da criação. Deus. Cavalgava. Através do abismo. Cavalgava. São Jorge. Está vendo. Se é vocês. Eu tenho aqui somente São Miguel Arcanjo. Né. Mas. Gostaria de ter São Jorge agora. Para mostrar a vocês. A descrição. Que ele dá aqui. É que fez com que. Pintassem. São Jorge. São Jorge não existiu. Já disse isso. Não vou repetir. É. Montado em nuvens. Ou em querubins. Querubins. Querubins é um tipo de cavalo com cabeça humana. Então. Lá na mitologia grega. Vocês vão ver o centauro. Que é um cavalo com cabeça e corpo de homem. Então. É. Foi baseado nessa descrição que fizeram São Jorge. Ou nas asas da tormenta. Quer dizer. Quando. Há uma. 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 Revolução. No firmamento. É. Uma. Uma. Vamos dizer assim. Um fenômeno cósmico. Ali ele está. É ele que está produzindo isso. Isso. É. Colhia os ventos que passavam e fazia dele seus mensageiros. O vento aqui. O sopro. Ruá. É o mesmo que. É o inverso. Aúr. Se você escrever Aúr. E você inverter. Fica. Ruá. Então. Os anjos. Aqui criando os anjos. Seus mensageiros. Né. Eu estou agindo como um anjo. Um mensageiro. João. Está em Isaías. Eis que eu envio diante de ti meu anjo. Meu mensageiro. Então. João Batista. Nesse texto de Isaías. É chamado de anjo. Assentou a terra sobre bases firmes. Agora ele já está preenchendo o vazio. O abismo. O apsu. Pesando cuidadosamente as montanhas. Fundindo algumas com pilares nas águas do abismo. Então. Algumas ele faz mais altas. Né. Outras ele faz mais baixa. Arqueando a terra sobre elas. E fechando com arco. Uma chave formada pelas montanhas. Então. Tudo tem um aspecto. É. De semicírculo. Aqui. Nessa descrição. Não se fala de esfera. Mas de semicírculo. Então já sabia que a terra tinha uma forma circular. Agora. As águas rugidoras do abismo. Apsu. Voltamos agora a teologia mesopotâmica. Apsu. E Tiamate. São os dois primeiros deuses da mesopotâmia. Que. Né. Na mitologia grega. É. É. O vídeo. Diz. É. No princípio era o caos. O caos é o abismo. Né. Então. É. Teogonia. Os deuses. E Hesíodo. O vídeo também vai falar. Mas Hesíodo. Eu disse ao vídeo. Mas Hesíodo é o clássico. Né. É. Os deuses. Então. Agora veja. Eles vão usar aqui. Por isso que Jeremias tirou. Os deuses. Dos povos pagãos. Apsu. As águas urgentes de Apsu. Se levantaram. Aqui ele traduziu por abismo. E. No Gênesis 1 diz. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas profundas. Quer dizer. Sobre o abismo. Então. Apsu. Eles aí traduziram por águas profundas. Né. E. Fez o céu e a terra. Hashamaim. Quer dizer. Águas superiores. Tudo bem. E. É. Parecido com isso aqui. Ele fez aqui as águas superiores. Onde ele. Faz o seu pavilhão. Quer dizer. O seu trono. Não precisa de casa. Né. Mas ele tem apenas um lugar onde ele está. Ali tem a representação dele que eu já mostrei. Então. Muita coisa. Isso era a introdução ao Gênesis 2. Então. Jeremias tirou. Porque tem a menção de deuses. Dos pagãos. Terron. Que é Tiamat. Terremot. É o plural de Terron. É da Tiamat. Sua rainha. Então era Apsu e Tiamat. A mesma coisa do mito babilônico. Exatamente a mesma coisa. Tudo começa na Grécia. Pela pena de Hesíodo. Com o caos. No princípio era o caos. Então. Tudo começa. No Gênesis 1. Que vamos chegar lá. Daqui a pouquinho ainda. Nesse vídeo. E a terra era sem forma e vazia. Torru. Torru. É a abreviatura de Terron. É uma forma paral. Ou seja. Tanto faz dizer. Terron. Como Torru. Então. Aí. Eles colocaram. E a terra era solidão e caos. Torru. Torru. Aparecer na Bíblia. No livro do Salmos. Behemoth. E Leviatã. E ele aí. Aqui está claro. Para ir para Jeremias. Isso aqui era uma agressão. Terron. Sua rainha. Ameaçou. Inundar as obras de Deus. Javé. Mas. Em seu carro de fogo. Uma carruagem. Recorreu. Até as águas. E lançou contra elas. Grandes ondas. De granizo. Raios e trovões. Matou. Seu monstroso aliado. Leviatã. Então veja. Terron. Terromat. Terremat. Tiamat. E. Apsu. São o começo. Da teogonia babilônica. Não é numa hélice. Né. Aqui tinha. Diretamente. Então. No Gênesis 1. Se tem o cuidado. Também. De não se colocar esses nomes. Então se traduz. Né. Rikashek. As trevas. Na verdade. Era uma deusa. A deusa da noite. Né. E aí. Matou. Ao seu monstroso aliado. Leviatã. Com o golpe no crânio. E a monstroso. Raab. Atravessando o coração com a espada. Então nós só temos aqui. Se a. Tá vendo. Ele enfiou a lança no crânio de. De. De Leviatã. Que é o mesmo. É. É. Que aqui estão representados. Por Satã. O dragão. Às vezes um dragão mesmo. São Jorge. No caso. São Jorge é um dragão. Então. Aqui são dragões. Então é baseado nessa descrição da obra de Javé Que eles fizeram São Jorge Então São Jorge nunca existiu Então matou seu monstruoso aliado Leviatã Portanto enfiou a lança no crânio dele E o monstruoso Raab Atravessando o coração com espada Atemorizadas por sua voz As águas de Terron Tiamat desceram Os rios retrocederam para as colinas E desceram para os vales situados adiante Terron, Tiamat, tremendo Reconheceu sua derrota Então o caos Na verdade aqui eram nomes divinos Que representavam esse estado de caos Que lutavam contra a ordem imposta por Javé No mundo dele, ele está criando o mundo dele Então por isso ele é representado por aquela estátua De São Miguel Arcanjo Que é matando o caos E justamente estabelecendo a ordem O cosmos São Jorge a mesma coisa Aparece o dragão Uma alma acorrentada a uma caverna no moro do dragão E ele num cavalo Ou seja, no seu Cavalgava Aqui diz Então foi baseado nesse relato Que se fez as duas imagens Porque isso estava na Bíblia Foi tirada Mas foi resgatada por um processo Por um programa de computador especial Terron nunca poderia infringir os limites Que ele fez Logo Deus mediu a terra seca Fixando seus limites também Quer dizer, fez uma separação entre as águas Permitiu que as águas doces de Terron Surgissem como mananciais nos vales Terron Tiamat era a energia chamada doce Que é? Não sabemos E Apsu é água salgada Portanto há uma diferença Das duas E aqui de fato No nosso mundo Nós titãs Trouxemos isso Tem o mar Que é água salgada O mar da Galilé É chamado mar Mas a água é doce Então água doce e salgada Eles representavam Água salgada Por Apsu E aqui traduzido por abismo E Tiamat Aqui dita Terron Terremoto Que é Tiamat Então As águas doces E os mananciais Portanto de água doce De Terron Sobre os cumes da montanha Nas nascentes Desde sua cama Nas alturas Assim fez que brotasse a erva Ou parte para o gado Também O grão A uva Para a alimentação do homem Aqui já supõe então Ou ele prevê Ou ele vai E já criou Vamos ver E os grandes cedos do Líbano Para que Descem sombra Ordenou a lua Que marcasse as estações E o sol Que dividisse o dia E a noite O verão E o inverno E as estrelas Que restringissem a obscuridade Da noite Então a lua Todo obelisco Simboliza o falo Então A maçonaria Usa muito As colunas Os obeliscos O falo Também Então ela colheu Várias coisas De várias religiões Mas ela coloca isso Claramente E aqui Há uma censura Por isso Jeremias Cortou isso aqui Esse papiro Que estava Era prelúdio Da De Gênesis 2 Ele cortou fora Encheu a terra Com animais Aves E répteis E o mar Com peixes Bestas marinhas E monstros Permitiu Que as feras Desvagassem de um lado Para outro Depois de escurecer Mas enquanto o sol Brilhasse Deviam viver Em seus cantos Os luzeiros do sol Da manhã Desculpa Os luzeiros da manhã Que observavam Tudo Prorromperam Em um canto De alegria E todos os filhos De Deus Os anjos Gritaram alegremente Havendo terminado A obra da criação Javé Então aqui A obra de Javé Terminou sua criação É nessa descrição Que vão se basear Na Idade Média Para fazer a figura De São Jorge E o Dragão Que nunca existiu Por isso Paulo VI Mandou Tirem A imagem de São Jorge De todas as igrejas Menos A que foi dedicada a ele Então só há São Jorge Nas igrejas A estátua de São Jorge Nas igrejas Que a ele foram dedicadas Mas na verdade É uma figura Retirada Desta descrição Do Demiurgo Portanto De Javé Que é o Demiurgo Que pode ser representado Porque está descrito Ninguém descreve Deus Pai Elohim Não há descrição Como? Ele pergunta Moisés Quando Porventura Não adorarás Imagem nenhuma Não farás Imagem de deuses Porventura Você viu Alguma Imagem Quando eu Falei contigo Havendo terminado A senhora da criação Deus se retirou A um santuário No Monte Farã Então aqui Segundo o autor Então Deus Quando quer Estar No 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 Na terra dos titãs Ele vai para o Monte Farã Na terra de Temã Sempre que ele sai De sua morada A terra treme E as montanhas fumegam Então Aqui está Portanto A introdução Ao Gênesis 2 Tá Então é baseado Nisto Nessa descrição Que foi criada A imagem De São Jorge Ogum Na Umbanda Tá Mas uma coisa Não tem nada a ver Com a outra E São Jorge Não existiu Portanto Aquela imagem É tirada Dessa descrição E portanto É apenas uma figura Como os Pastorinhos de Fatma Descreveram Em Rádio Nossa Senhora O que elas viram E aí Os artistas fizeram E aí ficou Sendo a imagem De Nossa Senhora de Fatma Então assim Eu estou lendo Terminei de ver para vocês O Gênesis 3 Que eu chamo Gênesis 3 Mas que é a Seria a introdução Ao Gênesis 2 Então Agora vamos ao Gênesis 2 Vamos E aí nós teremos Um problema Já critiquei A questão de Bereshit Que é Em Reshit No original E aqui traduziram No princípio Não é É Em Reshit Reshit não devia ser traduzido Porque quando São Paulo Se refere Ele diz O príncipe Criou Deus os céus E a terra Então aqui já temos Quer dizer No original hebraico Bereshit Barah Elohim Et HaShamaim Vete HaEret E depois substitui Os deuses Tiamat E Apsu Falando que O Espírito de Deus Virua Elohim Milakfete Afenei Terrom E O Espírito de Deus Virua Elohim Milakfete Pairava Sobre O abismo Das águas Olha só Apsu Na verdade Era um Deus Na teogonia Babilônica Aqui Está em Gênesis 1 Mas Traduzido Como o abismo De Gênesis 2 De Gênesis 2 Que o verbo é Iash Fez Make Em inglês Na versão do King James Aqui é Criou Havia um professor Que usava a palavra Criou Para diferenciar de criou Porque Bará É uma coisa E Dizer que Javé criou É outra coisa Então Agora Vamos mostrar a vocês Um escândalo É O autor Da divisão Em capítulos E versículos Termina o Gênesis 1 Aqui Mas Não é verdade Então Os quatro versículos Abaixo Falam da criação De Javé Explicitamente Eu vou mostrar no hebraico No original hebraico Mas nenhuma bíblia A Vulgata É a única que traz A Vulgata Está aqui na minha mão Eu vou mostrar para vocês Ela traz E O Rabino Meir Metzila Malamed Também traz E A bíblia em que eu estudei No mosteiro Que é em inglês E interlinear Também traz A criação de Javé Então Muito rapidamente Mas aqui não traz Ninguém usou traduzir Exceto Jerônimo Do original Então veja Não termina aqui O capítulo 1 Não termina aqui Onde tem escrito 2 Na verdade Não acabou Porque ainda tem Quatro versículos aqui Assim Pois foram acabados Os céus e a terra Então ainda é Gênesis 1 E todo o seu exército E havendo Javé terminado No dia 7 Sua obra que fizera Descansou nesse dia De toda a obra Que tinha feito E abençoou Deus O sétimo dia O santificou Porque nele descansou De toda a obra Que como criador Fizera Eu vou ler Em Jerônimo Em latim Como é que ele traduziu Do original Hebraico Ou Da septuaginta E descansou De toda a obra Que como criador Fizera Que coisa feia Que coisa feia Mas está em todas As traduções Então Vamos ver Na vulgata Então A mesma coisa Liber Gênesis Livro do Gênesis Criação 1 As mesmas observações Que eu fiz Para a tradução Em princípio Cravo de Deus Celum Et terra Terra alta E não Niseto aqua Et tenebra Era super fácil Em abice Abismo Portanto Apsu Et espíritu dei Ferebat super aquas E o espírito de Deus Pairava sobre as águas A mesma coisa Então Vamos agora Ao Gênesis 2 E vocês vão ver Como não coincide Vou deixar o marcador aqui Não coincide Com o que está No original Aqui coincide Tá Eu errei Então não coincide Conquistar Nas traduções Em língua portuguesa Aqui Vou reler depois Primeiro agora Jerônimo A vulgata Clementina Traduzida por Jerônimo Ele diz agora Né 2 Então Ele diz É Assim Fez-se a perfeição Do céu e a terra E Omnis Ornatus Eor E tudo aquilo Que era seu Ornamento Complevit Deus Deus Dia séptimo Abençoa Deus O sétimo dia De sua obra Quando Que fizera E Aqui já usa o verbo Fazer E Descansou no sétimo dia De toda a obra Que fizera De tudo que é preparada E bendice Deus Et benedicite Dei Sétima Dia Dia e sétimo Et santificavit Ilum Agora vai O versículo Problemático Quia Inipso Sessaverat Omine Opera Sua Quodicriavte Deus Utifacere Ao pé da letra Porque Nesse dia O sétimo Deus criou Toda a sua obra Completando Que Deus criou Para fazer Então ele criou Um Deus Fazedor Então É É Aqui no original Nós vamos ver que Usa-se ainda o verbo Bará É ainda a obra de Elohim Ou de Reshit Mas Cria um Deus Fazedor Junto Termina a sua obra E E a isso A Bíblia chama Descanso O Shabat E nesse Shabat Ele cria Javé Javé Vou até os 50 minutos Tá Então Aqui está Na Vulgata Clementina Feita por Jerônimo É É Sessavé Terminou toda a sua obra Então deu Uma Finalizada Uma Arte final Quod Quod Criavite Deus Utifat Xeré Fazendo Fazendo Portanto Um outro ser Um ente Para fazer Um Deus Fazedor Jerônimo Teve a coragem De fazer isto E aí Vou ler agora em Almeida E vocês vão ver Que vergonha Né E abençoou Deus O dia 7 Meu santo ficou Porque nele Descansou De toda a obra Que como criador Fizela Nada a ver Nada a ver Então Assim Se obliterou A criação de Javé Né E nas traduções Mas quem Por isso que O Papa Não permitia A tradução da Bíblia Porque sabia Que ia ser alterada Então ali Quem sabia latim E hebraico Lia O Papa nunca proibiu Então nós vamos Aqui pegar agora É O livro Do Gênesis Que nós Usávamos no seminário Que é feito Tradução interlinear Tá vendo O Bereshit O Gênesis Não vamos ler o começo Porque já exploramos demais aqui Em Bereshit Não vamos mais falar sobre isso Mas sobre esse escândalo Né Dois Já lemos a introdução A criação de Javé Ali no prólogo E aqui vai ser o detalhe Mas o dois Não termina O um não termina aqui Então no versículo Aqui está dito dois Mas esse pedaço aqui Né São quatro capítulos Que são ainda Do Gênesis um Mas nos interessa Mas nos interessa só o final Aqui está do lado Né É Então Vamos lá E ele descansou No sétimo dia All his work Which had created Então aqui diz Bereshit Porque o verbo Fez 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 Make Make Ali É usado depois no capítulo Para Javé Então o autor separou do outro Porque não há mais Bará Mas aqui Created É da Bará Então de repente É que ele insere Um versículo Que só se aplica A Elohim É He had made Então aqui não Which he had created Não Aqui diz explicitamente He rested From all his work Which had created Não diz made God To make Então ele descansou Da sua obra Fazendo uma coisa Um ente Para fazer Criando aliás Criando um ente Para fazer O demiurgo Retratado aqui Como São Miguel Arcanjo E principalmente Como São Jorge Então no Gênesis 2 Nesse pedacinho Está dito Né Então No hebraico É Elohim La Shot Aqui eu coloquei É É Aqui é nesse pedaço Vou botar meu dedo Aqui embaixo Então é nesse pedaço Aqui que está em amarelo Né Elohim Criou Para fazer Criou o Deus Fazedor Created Bará Então no meio Desse pedaço Onde já se usa O make O fazedor Aqui está Created God Um ente Para fazer To To make Então o Deus Criador Cria O Deus Fazedor Então é Reshit Junto com Logos Criando Javé O Deus Fazedor Aí você lê o capítulo 2 Inteiro É sempre Assim Essa é a história Da terra Então No hebraico É Which Had Created Bará Aqui em cima Está escrito Bará Então não é fazer É criar Elohim Está vendo? Elohim Portanto El To make Laachat Laachot Laachot Então Nessa Que dá o original Em hebraico E dá embaixo A tradução Em inglês Isso foi ótimo Porque eu descobri Então que No meio Do Gênesis 2 Nesse prólogo Que seria a continuidade Daquele ali Ali seria um Prolegome Uma introdução E aqui agora É a obra de Javé Que é Agora vai ser Dito Jeová Vai aparecer o nome Yavé Em verde Elohim Vai aparecer Yavé Vai aparecer O tetragrama Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Está aqui Depois dessa mancha Amarela Está escrito Yod Reval Re O tetragrama Sagrado Então já não é mais Elohim Agora o Deus É Yavé Assim como lá O tradutor espanhol Colocou Deus Mas não é Deus Elohim Aqui é Deus Javé Então O filho de Deus Reshit Unido ao Logos Também é Deus Elohim É Deus O filho É Deus E Yavé É Deus Mas Yavé é um Deus Fazedor Obediente Ao filho Pois foi criado Pelo filho Reshit Unido Ao Logos Escandalosamente Nós temos que Ver aqui Na hebraica No original Aqui é mais fácil Mas O Rabino Meí Malamed Metzila Aqui faz Em Hebraico Português E No versículo Onde diz aqui A mesma coisa É Acher Que Bará Elohim Lachot É aqui A última frase Acher Acher Que Bará Elohim Elohim criou Bará Não é Iash La Achot A última palavra Do versículo Para fazer Então La Esse le É para Então é uma preposição Então A Acher É O infinito do verbo Fazer Para fazer Então Mas na tradução Ele diz Exatamente isso E abençoou Deus Ao dia certo Me santificou Porque nele Cessou toda a sua obra Que Deus criou Para fazer Está aqui Então Na tradução Ele faz igual O Jerônimo Exatamente igual Jerônimo em latim Ele aqui na tradução Portuguesa Eu acho que é a única Tradução portuguesa Que coloca exatamente Ao pé da letra Porque ele colocou Em hebraico Aqui Quem souber Hebraico Vai saber Que aqui está escrito La Achot Ou seja Para fazer Então Ele traziu aqui Que Deus criou Elohim Não Javé Para fazer E daí para frente Vai aparecer Lá para Javé Como já mostrei a vocês O tetragama sagrado Vai aparecer aí A vontade Mostrei Mais fácil Na outra Bíblia E o de Revalver E aí começa o Gênesis 2 A partir daí Começa o Gênesis A história do céu E da terra No dia da sua criação É outra criação Né Então A primeira criação Termina aí No sétimo dia Então Deus Descansou Dando uma Repaginada E criando Um ente Bará La Achot Para Esse L Aqui é a preposição Significando Para Achot Infinitivo De fazer É o verbo Que vai ser usado Para Javé Achot Ou Iash Né Os dois Têm o mesmo significado Fazer Sempre fazer Então um Deus artesão Um Deus fazedor Né Aqui está claro Então que O filho Portanto Elohim Cria É Em Reschite Através de Reschite A primeira criação dele E viu que era bom E olhou tudo Aqui diz É Gênesis 1 Versículo É 31 Não 14 Versículo 14 E foi assim E viu Deus Tudo o que fez E eis que era Muito bom Multum bonum Diz a vulgata Clementina Multum bonum E foi tarde E foi manhã Dia sexto Então acaba que No dia sexto Não Não tem o sétimo dia Deus não criou o mundo Em sete dias Então Cadê Aí ele faz aqui Uma parada Uma pausa Dois Não há Essa pausa não há Continua E acabaram-se de criar Está vendo Bará Os céus e a terra E todo o seu exército E terminou Deus No dia sétimo Aqui Elohim Deus E terminou Elohim Agora vamos ao original No dia sétimo A criação tem sete dias Por isso Então essa semana Tem sete dias A obra que fez E cessou Quer dizer Complementou Finalizou No dia sétimo Toda obra que fez E como finalizou Abençoou Deus Ao dia sétimo Santificou Porque nele Cessou Finalizou Toda a sua obra Que Deus Que Elohim Bará Elohim Criou Para fazer Então Então Javé O demiurgo É um Deus Fazedor Ele não usa A palavra Bará Daqui para baixo Estas são as origens Dos céus e da terra Agora vai começar De fato Gênesis 2 Isso é escandaloso Por que mantém Essa estupidez Por que isso é mantido Então no original Aqui Maia Metsila Malamed Não faz isso Ele traduz De acordo E foi Aqui ele diz Porque nele Cessou toda a sua obra Que Deus criou Para fazer Então Há uma obra Há um ente Feito por Elohim Claro Pelo Pelo filho Reshit Unido ao Logos Para fazer Um Deus Fazedor É a criação Do demiurgo O segundo Criado O primeiro Criado É Reshit O primogênito O segundo Criado É Javé Que quer dizer Rigorosamente Eu Sou O que faz Ser Enquanto que Elohim É Eu sou O ser Diferente Quando Na Sassa Do Sinai O anjo Javé Mostra claramente Que é um anjo É um anjo Não é Elohim Diz a Moisés Moisés pergunta Seu nome Ele diz Eia Eu sou o ser Mas A tradução De Javé Segundo Os eruditos É um verbo Antiquíssimo Perdido No tempo E Significa Ele É o que Faz ser Faz ser É um Deus Fazedor Ele tem O poder De usar A substância De Reshit Da qual Ele é feito Para Com essa Substância Ele fazer Ou seja Ele não faz Da sua Substância Ele faz Da substância De Reshit Reshit Usa A substância De Do Logos Para Criar Bará O primeiro mundo Aquele que será Depois Unificará Tudo Tudo E nós Viveremos Nele Seremos E Deus Será Tudo Em todos Então Essa Barbaridade Que nós queremos Chamar a atenção A vocês Aqui está O Criador Criando Elohim Portanto Elohim Aqui já está Incluindo Também Reshit Então As três potências El Logos E Ruah Isso é Elohim Que nós Nós Ali que eu digo Eu Arredondamos Pelo nome Simples de El Porque na cruz Jesus Cristo Chamou Eli Eli Lamassa Bactane Meu El Meu El É o pai Ou A reunião Dos três Lamassa Bactane Porque me Abandonaste Então Teve que ser Para você morrer Meu filho Senão Você não morreria Comigo Como é que você Poderia morrer Não podia ter morrido Então Glória E graça Sejam dadas Ao meu irmão Rabino Pelo Pelo Meir Metzila Malamed Então Rabino Da comunidade Sefaradita Os Askenahs são ateus Eles usam o Talmud Mas aqui diz Pelo Rabino Meir Metzila Malamed Líder espiritual Da comunidade Sefaradita De Miami Florida Estados Unidos Da América Os Sefaraditas Crêm na Bíblia Os Askenahs Crêm no Talmud Ou seja, na obra de Esdras Então É luz E trevas Então os Sefaraditas São semitas E os Askenahs Não são semitas São sionistas São eles que criaram O sionismo Que criaram não Oficializaram o sionismo Criado por Esdras Então aí Nós estamos na luta Da luz Contra as trevas Que é um dos Temas Dos Essênios Que sabiam disto Em Kirbet Kumran Ou seja Nas ruínas De Kumran No deserto De Kumran Mas Almeida Não teve a coragem De fazer a tradução Como está aqui Embora Meir Metzila Malamed Faça em português Claramente Nenhuma tradução Nenhuma Bíblia católica Também que eu tenho Fez Nenhuma Pelo menos eu acho Ou até confire Vou ver se o padre Ali Almeida Matos Soares fez Eu tenho a Bíblia De Matos Soares Vou ver se ele fez Aí pelo menos Nós teremos o exemplo De um Uma Bíblia traduzida Em português Que fez Isso A criação de Javé O Demiurgo E agora vai continuar A criação de Javé Sempre com o verbo Iaash O Asha Que é Fazer Então é o Deus Fazedor É o Demiurgo Usado de propósito Criado para fazer E esse mundo Que ele faz Como eu mostrei a vocês Aqui É lindo É perfeito Está segundo O plano De Elohim E de Reshit Então o mundo dele É bonito Mas ele vai criar O homem E aí Não falarei mais disso Porque nossa gravação Acaba aqui Então já falamos Muita coisa E nós Vamos agora Então Deixar Para A próxima Fiz uma sequência Muito grande Usei várias Bíblias Essa para mim É mais Caiu A marcação Mas não importa Essa é mais fácil Estava no seminário Beneditino E essa aqui Está em hebraico Inglês Como eu sou professor De inglês Eu não tenho dificuldade Eu vejo em cima Em hebraico Vejo embaixo Em inglês Então você vai ver Que em Gênesis 1 O verbo usado É Bará Está aqui Está vendo B-R-A-L-E-F Bet-Resh-A-L-E-F Isso não existe Em Gênesis 2 O Demiurgo Não tem o poder De criar Ele tem o poder De fazer E o nome De Yavé É Ele que faz ser A tradução Segundo O professor De religiões Comparadas E mitologias Comparadas Júri Suri Que é um dos meus Prediletos E aí Elohim Faz uma coisa E viu no final Que era muito bom Enquanto que Yavé faz Um mundo Que é bonito Mas Bonito Lá no Gênesis 3 E bom Mas depois Ele cria o homem Aí Tudo se dá Isso eu não vou Chegar a isso Já será Em um vídeo Posterior Porque já chegamos Ao limite A criação do homem E a criação Portanto Pelo homem Do fruto proibido Que era o ato De criar Antes de receber Os dons especiais Para criar um mundo Assim como Yavé Criou um mundo Semelhante Aquele que ele viu Em Rechit Belo Que quando ele terminou Os luzeiros da manhã Gritaram de alegria E ele Terminando a sua obra Deu um grito de vitória Quer dizer Antropomorfizado Completamente Logo Os judeus Posteriores Assim que se converteram Eles fizeram São Miguel Arcanjo E fizeram São Jorge São Jorge Portanto É uma Escultura Ou um desenho Baseado na descrição Do Gênesis 3 Porque no Gênesis 2 Não se descreve Javé Aqui no Gênesis 3 Que eu acabei de ler Para vocês Aqui No Rafael Batai Roberto Graves Então Nessa descrição Eles se basearam Para fazer São Jorge E São Miguel Arcanjo Aí Pio não dico Então acabei Agora Iremos para a criação Do homem Mas já mostrei o seguinte A ciência O professor Valdo Vieira É o primeiro Que eu apresentei Como sendo um trabalho Científico Mostrando Que o arrebatamento De que Paulo fala Até o terceiro céu Na verdade É uma projeção astral O nome do livro É Projeciologia Então Ele sofreu O fenômeno Da projeção Que não é astral Não temos Essa condição Mas São Paulo Diz que foi Até o terceiro céu Não duvido Que ele tem ido Até a terceira dimensão Mas eu vou Só até a segunda Não vou até a terceira Quer dizer Quando eu quero Mas já fui Até a sexta São doze dimensões Diferentes Tá As escolas de mistérios Trabalhavam com sete Apenas Sete planetas Não eram planetas Eram dimensões Então aqui Então aqui nós temos Uma primeira obra Científica Mostrando claramente Através de Científica Pesquisa De metodologia Científica Feita pelo Doutor Valdo Vieira O que é que O arrebatamento A projeciologia É uma primeira obra Científica Vamos mostrar Como outras ciências Vieram em socorro Da religião E Complementando assim A fé Unida A ciência A razão Então muito obrigado O vídeo Foi a uma hora e sete minutos E Deem seu like Pronto Agora vamos fazer uma pausa Que eu vou me dedicar Ao meu ebook Que na quarta-feira O meu instrutor O meu correleto O meu neto Diz que quer Pronta E É uma ordem Mas se eu tiver Motivo suficiente Me desculpar Ele Aceita Mas assim É assim O método dele Eu quero que Então encerramos assim Uma sequência de vídeos Que eu passei Madrugada Fazendo E vocês podem ver Devagarinho Por favor Inscrevam-se no canal O último foi Meu irmão Everaldo Que participou comigo De uma série de estudos Exatamente Para chegar Às conclusões Que eu cheguei Mas não cheguei Por mim mesmo Cheguei pela graça De Deus Porque Só o Espírito De Deus Pode sondar A memória De Deus As profundezas De Deus Na linguagem Do próprio Paulo A memória As profundezas De Deus É a memória De Deus Só o Espírito De Deus Então o entendimento É um dos dons Do Espírito Santo Para que eu possa Sondar As profundezas Da memória De Deus E assim Compreender Porque O pensamento Dele A inteligência Dele Logos Então Se manifesta Através Do Aor O Ruah Hakadosh A luz Do Espírito Santo E Assim Munido Dessa Força Que me foi Concedida Por pura graça Não tenho Nossa Senhora Foi Surpresa Sobre surpresa Ver Cientificamente Descrito Os processos E ensinadas Técnicas Mas ele Deixou A um Aluno Adiantado O laboratório Dele Aqui E porque Deram Os europeus Principalmente Os alemães Deram a ele Uma belíssima Morada Acho que No Paraná Foi a última vez Que eu vi A fotografia dele Então Deem seu like Desculpem Se eu Sobrecarreguei Vocês Com uma sequência Tão grande De vídeos Principalmente Esse que durou Mais de uma hora Mas agora Vocês vão descansar Porque O vídeo Que eu estou preparando Como livro Vocês não verão Só quem comprar Até a próxima Se Deus quiser